Olá, meu nome é Annelise Borges Monteiro e eu vou apresentar o trabalho intitulado Análise Não Linear de Viga de Concreto com Entalhe, submetidas ao ensaio de flexão em três pontos via método dos elementos finitos generalizados global local. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, que hoje pertence ao Departamento de Engenharia de Mobilidade da UFSC e pelos professores Felício, Roque e Samuel do Departamento de Engenharia de Estruturas da UFMG. Essa apresentação está dividida em seis partes, das quais eu inicio pela introdução em que a aplicação do método dos elementos finitos generalizados para análise não linear e representação de frentes de dano e de plasticidade encontra-se já bem consolidado e os autores como Kim e Duarte, em 2015, aplicaram a abordagem global local do GFEM na análise tridimensional da propagação de trincas coesivas em estruturas e os autores Evangelista Júnior e colaboradores propuseram uma estratégia do GFEM global local no contexto da mecânica do dano contínuo com a aplicação de uma variável de dano escalar para simular a falha em modo 1 e modo misto de estruturas parcialmente frágeis. Nesse sentido, este trabalho contempla a aproximação global local do GFEM baseada no trabalho de Kim Duarte 2015 para descrever, então, o processo de deterioração de meios parcialmente frágeis no contexto da mecânica do dano contínuo, assumindo aqui dois modelos constitutivos para representar o concreto na região local do problema o modelo de fissuração distribuída de direção fixa com as leis de extensão-deformação de carreira e CHU e o modelo de microplano de local e RAM. Essa abordagem do GFEM global local foi implementada em minha tese de doutorado no sistema computacional INSANE do Departamento de Engenharia de Estruturas da UFMG. Inicialmente, nós temos três etapas do problema global local. Nessa primeira etapa, é solucionado o problema global inicial estimado em que o campo vetorial UG0 é a solução aproximada do problema global inicial para a totalidade do carregamento, então, o UG0 é ajustado de acordo com o passo de deslocamento pré-definido para o problema global no nó de controle e o fator de carga λ0 é obtido dividindo-se o PDG pelo componente de deslocamento do nó de controle. Para os passos K maior do que 1, o UG0 cai estimada com essa expressão que é adaptada de Kim e Duarte. Na segunda etapa, o problema de valor de contorno é resolvido de forma incremental e interativa no domínio local ωL com a aplicação das condições de contorno da solução global inicial da etapa 1. Para isso, é adotado um modelo constitutivo adequado para representar a propagação da degradação do MEI e o algoritmo de solução de Newton-Raphson. E a terceira etapa, ela contempla o problema global linear enriquecido, visto que a solução local ULK é aplicada como base extrínseca para o enriquecimento do problema global. O problema global, então, é enriquecido e é, então, solucionado. Algumas informações a respeito da simulação numérica. Então, nós fizemos simulações numéricas com a aplicação do GFEM global local que foi implementado, que foi brevemente aqui apresentado. E fizemos, então, os ensaios de flexão em três pontos em vigas de concreto entalhadas, que foram analisadas experimentalmente por Peterson em 1981. E essa figura ilustra, então, a geometria, o carregamento aplicado e as condições de contorno do problema. Essa segunda figura apresenta a discretização em uma malha global, aqui em cinza, e aqui a definição da região local. No problema global, nós temos este ponto A, correspondendo ao nó, cujo deslocamento vertical é considerado na composição das trajetórias de equilíbrio, e essa região central, ela é refinada e aqui nós temos um problema global, que contém 64 elementos. Aqui nós fizemos três grupos de análises, aqui chamada de GLP0, em que existem 12 nós globais enriquecidos com a função global local, e os demais nós, eles não têm enriquecimento polinomial. GLP1, nós temos 12 nós globais enriquecidos com a função global local, e oito nós com polinômios de grau 1 como enriquecimento. Então, são esses nós aqui no entorno dos nós globais enriquecidos com a função global local, e o terceiro conjunto de simulações, chamado de GLP2, contemple, então, 12 nós globais enriquecidos com a função global local, e oito nós enriquecidos também com uma função polinomial de grau 2. Então, essas análises foram realizadas com o método de controle direto de deslocamento, com tolerância para convergência de 0,10% em relação à norma do vetor de deslocamentos incrementais. Utilizamos na malha local o parâmetro de penalidade ETA de 3 vezes 10 elevado a 12, e 4 por 4 ponto de gaus por elemento. E quanto às informações da análise numérica, nós utilizamos 50 passos globais, 20 passos locais iniciais, dois passos locais adicionados a cada bloco de análise, e um passo de deslocamento global de 0,020 milímetros. Então, o primeiro conjunto de resultados dizem respeito ao modelo de fissuração distribuída, e aqui nós vemos, então, o gráfico carga versus deslocamento, e a trajetória de equilíbrio daquele ponto global que nós chamamos de A. Então, aqui nós observamos que a trajetória de equilíbrio GLP0, aqui representada em preto, está afastada dos resultados experimentais de Peterson, que aqui estão representados por esse espectro em cinza, e existe uma perturbação aqui no ramo descendente. Aqui em verde nós vemos os resultados de GLP1, em que nós podemos observar uma redução da carga de pico em relação ao GLP0, e aqui em azul os resultados obtidos com o GLP2, sendo esses resultados compatíveis com os resultados de Peterson, tanto na estimativa da carga máxima, quanto na descrição do regime pós-crítico. Nessa figura nós observamos as isofaixas de dano da região local ao longo da análise, e podemos verificar, então, a concentração do dano na região local, próximo ao entalhe, subindo até os pontos de aplicação da carga no problema global. Quanto ao modelo constitutivo de microplanos de Leucar e RAN, nós utilizamos as quatro leis de dano, lei de dano linear, bilinear, exponencial e polinomial. E aqui nós temos o conjunto desses resultados, este primeiro para a lei de dano linear, para a lei de dano bilinear, exponencial e para a polinomial. E, de maneira geral, nós observamos que o enriquecimento polinomial dos nós, que contornam a região de aplicação do enriquecimento global local, aproximam a trajetória de equilíbrio dos resultados experimentais. E as leis de dano linear e bilinear não representam muito bem o comportamento experimental. Mas, houve uma boa concordância dos resultados, principalmente, de GLP2, tanto da lei de dano exponencial, quanto da lei de dano polinomial. E, nesta figura, também nós observamos, no último passo global, como é a distribuição do dano para as quatro leis, sendo, então, esse dano bem representado. De maneira geral, como conclusão, com base nos resultados obtidos, nós verificamos que as respostas foram compatíveis com os resultados experimentais de Peterson e observamos que a abordagem global local do GFEM proposta foi capaz de aprimorar a qualidade das soluções, em especial quando utilizamos funções de enriquecimento polinomiais. E novas investigações devem ser feitas para verificar outros exemplos numéricos e modelos constitutivos. Então, os autores agradecem ao CNPq, à UFMG, ao Departamento de Engenharia de Estruturas e à Organização do Silance. E aqui são as referências bibliográficas utilizadas. Obrigada.